Fala aí galera, beleza? O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês como baixar o programa Windeer de forma gratuita, tá? Ele é um programa open source, não tem custo E ele é um programa que eu deixo sempre aqui nas minhas ferramentas úteis Pra quando acontece o meu SSD, o meu HD, o M2, tá? Isso vale pra ambos os tipos de armazenamento Fica cheio e eu não sei exatamente o que eu posso excluir de arquivo dele, tá? Pra abrir um pouco de espaço Esse programa aqui é bem inteligente Essa aqui é a telinha dele Ela parece ser meio confusa, mas na verdade você mexendo nela você vai entender o que significa Então, as cores diferentes aqui simbolizam pastas, tá? E dentro dessas pastas existem vários quadrados que simbolizam os arquivos, tá? Quanto maiores os quadrados, maior a quantidade que ele tá utilizando de armazenamento, beleza? Então, é um programa bem bacana Eu sempre utilizo ele e ele é algo que foge daquele basicão que você vê aí nos vídeos Pela internet mostrando, ah, fazer limpeza de disco, excluir arquivo temporário e tal Porque às vezes você tem os arquivos que você mesmo salvou Que você já nem lembrava mais que estavam ali E estão ocupando muito espaço Por exemplo, um filme, né? Com uma qualidade boa Ele pode ocupar muitos gigas de espaço dentro do seu armazenamento Então, é uma ferramenta muito massa, tá? Então, eu vou fazer ainda um vídeo explicando como usar ele Mas, bora lá Vou mostrar pra vocês como é que baixa É bem simples, tá? Então, você vai pesquisar aqui no Google O Indir Download, tá? E pode clicar aqui já no primeiro link, beleza? Aqui ele vai trazer uma tela com algumas informações Tá tudo em inglês aqui, mas se quiser você pode traduzir Mas, o importante é a gente vir aqui nesse... Em um desses dois links, tá? Eu vou usar o primeiro aqui, que é o Search Forge Tá? Vou clicar nele E ele vai abrir essa tela aqui, tá? Ele vai aparecer esse contador aqui E vai iniciar um download automático, tá? Apareceu aqui, ó Ele baixou Ele aqui tá aparecendo como um arquivo potencialmente danoso pro computador Mas é porque é um arquivo com extensão .exe, tá? Então, você pode dar um Aceitar lá no arquivo Você pode vir aqui, ó Clicar aqui E... Fazer o download do arquivo mesmo assim Então, ele vai baixar aqui, ó Como eu falei, a extensão é exe .exe, tá? Então, por isso que ele aparece essa mensagem Mas é um arquivo seguro, tá? Eu uso há muito tempo esse programa E daí você clicando aqui Ele vai abrir pra instalar o programa, tá? Bem simples, bem fácil, tá? É um programa bem seguro Já usa há muito tempo E ele facilita demais Nesses casos onde você tá com o armazenamento cheio E não sabe exatamente o que pode ser excluído Você talvez já fez até a limpeza de discos Já excluiu arquivos temporários E ainda continua com muito espaço sendo utilizado, tá? Então, é uma ferramenta muito bacana O pessoal técnico de informática aí também Pode usar bastante ele Porque ele acaba mostrando, assim Os locais onde tá com muito armazenamento Arquivos muito grandes, desnecessários Às vezes, tá? Então, é uma baita ferramenta Então, se eu te ajudei aí Não esquece, deixa um joinha no vídeo Porque isso aí é a retribuição Que você pode fazer aqui pro canal E qualquer coisa, deixa aí nos comentários A sua dúvida que eu tento sempre responder a galera Beleza? Então, valeu Um abraço pra vocês E aí